Pessoal, vamos falar sobre uma narrativa muito constante que tem surgido aí no meio da esquerda, que é justamente, ah, não estão prendendo o Bolsonaro, não estão investigando as coisas da Covid, porque querem que ele concorra com o Lula e vá perder. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Babu, Atos Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a coluna aqui do Ascânio Selemi no Globo, então a gente sabe, petista, normal, padrão. Não, cada vez mais os distintos contingentes da sociedade brasileira parecem ter optado por Lula em 2023. Eu achei que a eleição era esse ano, mas enfim. Até dois meses atrás ainda se ouvia aplausos a Bolsonaro em escritórios e auditórios da Faria Lima em São Paulo. E mudou, ele sabe, ele conhece todos os auditórios e escritórios lá na Faria Lima e coisa e tal. Mas enfim, o ponto que interessa, isso aqui é lorota, né? Tá na cara que ele não tem como saber isso, certamente não sabe. Não, porque o agronegócio ainda havia alguns nichos no agronegócio que apoiavam Bolsonaro. Ele não diz nada porque deixaram de apoiar, quais nichos são esses? Ele conhece todo o agronegócio brasileiro? Enfim, é lorota, né? Mas aí ele fala aqui uma coisa que faz sentido. A blindagem em torno de Bolsonaro nos tribunais superiores e mesmo no Congresso é o mais evidente sinal que preservar o mandato do presidente significa ajudar a consolidar a candidatura de Lula. Essa é a narrativa que ele tá falando, né? Não foi porque o Bolsonaro fechou o acordo com o Centrão que o Congresso blindou ele, não. Foi porque eles querem que ele vá disputar com Lula pra Lula ganhar, né? Entre os parlamentares, todos sabem que é mais fácil e vantajoso trabalhar com Lula. Ele fala com todos os parlamentares. É impressionante. Não tem nenhum parlamentar que ele não conheça. Com Bolsonaro foi um parto. Ele só cedeu quando a casa já estava caindo. A casa já estava caindo, bicho. Olha só, a gente nem percebeu, hein? E o presidente não é confiável, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, a essência da coisa é isso. Depois ele fala aqui no Supremo Tribunal Federal, pelo menos sete ministros também trabalham com a certeza que é melhor deixar este ano correr e Bolsonaro disputar a eleição pra que ele perca e Lula ganhe, né? E o procurador-geral, também conhecido por seu reiterado protagonismo na blindagem do presidente, sabe que agora é que é melhor mesmo segurar o Bolsonaro no cargo até a eleição. Peraí, não entendi. Ele já não estava fazendo isso? Então agora mudou pra fazer a mesma coisa? É o que ele tá sugerindo aqui, né? Enfim, ou seja, o que ele tá dizendo aqui é justamente o seguinte. que todo mundo em Brasília, repara que ele fala aqui no início em agronegócio, investimentos, mas não dá nada, não fala nada sobre isso, né? Só pra mesmo tentar dar um ar de unanimidade que não existe. Aí depois ele fala uma coisa que eu não duvido não. Assim, o que o governo queira manter, tirar Bolsonaro e botar Lula, isso eu não duvido. Você sabe, a tendência de todo o Estado é rumar para o socialismo. Então é cada vez mais querer pessoas mais de esquerda, por quê? Porque isso aumenta o poder do Estado. Então, de fato, Bolsonaro lá não é muito bem visto por muita gente na máquina burocrática de Brasília. A elite política de Brasília é recente contra Bolsonaro. Isso todo mundo sabe, né? Agora, o que eu acho curioso aqui é o seguinte, né? Repara que ele tá falando isso aqui em relação à vantagem para o governo. Não porque os parlamentares negociam melhor, coisa e tal. E o povo que se foda, né? Não interessa o que o povo quer, não. Não interessa o que os políticos querem. Tá certíssimo. É assim que funciona a política mesmo. Ninguém nunca achou que o Estado servia para atender a população. Vocês sabem disso. O Estado é uma entidade maligna, uma entidade antiética, cujo objetivo é roubar você e enriquecer políticos, enriquecer amigos de políticos e coisa e tal. Enfim, tirando a lorota inicial e a passagem sobre o Augusto Aras, que não faz sentido nenhum, ele próprio se contradiz aqui no texto dele, O resto, eu não duvido. Não duvido que tenha muito ministro do STF achando que é melhor deixar Bolsonaro porque isso dá mais chance para Lula, né? E coisa e tal. Agora, isso aqui também tá aqui, ó. O Maynard tá falando a mesma coisa. O STF blinda Bolsonaro para garantir vitória de Lula. O que eles estão querendo dizer com isso? Na cabeça desse pessoal, a CPI da Covid foi uma coisa séria. Não, realmente acharam crimes contra Bolsonaro. Deviam tirar o cara, deviam prender ele. A gente já falou que não tem nada disso, não tem nenhum crime ali na CPI da Covid. Foi puramente político aquilo. E agora estão achando, não porque o Alexandre de Moraes não fez nada, porque ele não foi na audiência da Polícia Federal. Não tem o que fazer nada mesmo, não tem nada o que fazer. Não vai pra frente aquele inquérito, todo mundo sabe disso. E não tem o que fazer. Mas na visão deles, não, caramba, estão blindando Bolsonaro porque querem garantir a vitória de Lula, né? Bom, eu falo o seguinte pra vocês. Eu não duvido que tenha petista pensando assim. Eu não acho que foi isso. No caso do STF, por exemplo. No caso do Congresso também não. No caso do Congresso, o Centrão foi o que garantiu Bolsonaro no poder. Não tem nada, não tem o que negar nisso daí. Se não tivesse fechado o acordo com o Centrão, era sim possível que houvesse o impeachment, mas com o acordo com o Centrão não tinha mais isso. E no caso do STF também é porque não tem elemento. Se tivesse elemento de fato pro STF tomar uma ação, eles teriam tomado. Ninguém ali gosta do Bolsonaro. Então eles não tomaram a ação porque não tinham um mínimo elemento para fazer isso. Bom, agora, essa estratégia deles de falar que ah, não deixa Bolsonaro quieto para Lula ganhar no final, isso que eu acho engraçado. Porque essa foi a exata mesma estratégia que o PT fez em 2018. Eu falei pra vocês, né? Eu não acredito que o Adélio tenha sido mandado por alguém da esquerda. Porque a esquerda queria Bolsonaro contra Haddad. Eles achavam que Bolsonaro seria a melhor chance de Haddad ganhar no segundo turno. Eles iam passar pro segundo turno Bolsonaro e Haddad e daí eles iam jogar toda aquela coisa, aquelas falsas flag de nazismo e não sei o que lá. Que eles fizeram, né? Tentaram jogar isso aqui, só que não colou. E acusar Bolsonaro de um monte de coisa e coisa e tal. E com isso conseguiriam eleger a Haddad em 2018. Essa era a estratégia do PT. O PT não batia em Bolsonaro no primeiro turno porque queria o Bolsonaro no segundo turno achando que isso seria a saída para o PT. E vou falar pra vocês de novo. Se tem gente no PT pensando assim, vão cometer o mesmo erro. Porque o erro deles foi justamente achar que o pessoal iria cair na lorota de que Bolsonaro era nazista e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não, caíram na época. E da mesma forma estão achando agora que não, que Bolsonaro tá fraco, que não tem chance, que é genocida, que não sei o que lá. E todo mundo tá vendo que não é, que não tem lógica nenhuma esse troço. Então, realmente, é uma situação complicada. Até essa pesquisa aqui da Folha, olha só, Bolsonaro perdeu quase metade do seu apoio em grupos-chave do eleitorado. Aí fala que perdeu metade do apoio no Sudeste, metade do apoio nos eleitores do grupo superior e não sei o que lá, e coisa e tal. Mas ele deixa claro o seguinte, olha só. O alinhamento do pessoal em nível superior com Moro sugere que parte desse segmento continua no mesmo campo político. e pode retornar pra Bolsonaro caso ele permaneça como o nome mais viável da direita até o dia da votação. É o que eu tô falando pra vocês. O pessoal todo que tá na terceira via agora, que não, Moro, não sei o que lá, e coisa e tal, no final das contas, meu amigo, no dia da eleição, vai chegar lá, só vai ter duas opções, 13 ou 17, não, agora é 22, né? 13 ou 22. E pronto, vai ter que votar uma dessas, não tem jeito. E a maior parte desse pessoal vai chegar à conclusão de que, olha só, é realmente, briguei com Bolsonaro, tô puto pra caramba, não sei o que lá, não sei o que lá, mas olha só, entre isso e Lula, vamos ficar com Bolsonaro mesmo. Não tem jeito, não tem como ter outra saída nesse caso, né? E lembra, eu não estou falando daquelas pessoas que estão visceralmente encarnadas na coisa. A pessoa que já tá, que já vestiu a camisa do Moro, que já acha que Bolsonaro é genocida e coisa e tal, e provavelmente ela vai votar no Lula, tá? Ou não vai votar, não sei. Porque, no final das contas, a pessoa não vai dar o braço a torcer de que ela tá errado. O que eu tô falando é justamente o pessoal que tá no meio do caminho, o pessoal que tá ali, hoje em dia, acha que seria melhor Moro, mas, na verdade, não tem essa, não tá tão ligado à coisa assim. Quando chegar na eleição, meu amigo, as opções vão ser essa e não vai ter o que fazer. E, mais uma vez, o que o pessoal do PT e a própria imprensa tá fazendo é subestimando o Bolsonaro. Normal, padrão, foi assim em 2018, vai ser assim agora, e, no final, o resultado vai ser o mesmo. Bolsonaro vai acabar ganhando. Normal isso daí, já tá esperado pelo pessoal. Como eles estão falando aqui, tem ainda muita gente que tá descolando de Bolsonaro, porque, na verdade, tá descolando, mas continua com o mesmo senso, com a mesma direção política. Quando chegar na eleição, meu amigo, vai votar em Bolsonaro mesmo, porque não vai ter alternativa. Bom, essa pesquisa aqui, eu confesso pra vocês que eu não conheço esse jornal, então eu não sei se isso aqui é uma coisa exata, mas é só pra dar uma observação, que eu acho que a observação é válida, independente disso daqui ser verdadeiro ou falso, tá? Aqui tá falando sobre uma pesquisa da API Exata, que diz que houve uma queda de 3% na confiança em Lula, nas intenções de voto do Lula, devido ao tema corrupção que foi muito falado nas eleições na última semana. E é aquela observação que eu faço pra vocês. O tema corrupção vai ser o grande tema. Por quê? Porque a Covid até lá já acabou. A Covid já tá acabando. A gente tá neste momento no pico da Ômicron, a tendência daqui pra frente é cair, se for igual a Europa. A gente viu isso na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul, ela tem um pico rápido e cai muito rápido. E aqui no Rio de Janeiro, de fato, até os centros de testagem da prefeitura, que ela tinha feito pra testar emergencialmente, porque muita gente tava pegando a doença, queria testar, já tá acabando. E agora você tem a grande vantagem das pessoas estarem com imunidade natural, que é uma imunidade muito mais forte. Então, a tendência daqui pra frente é que a doença tenha um fim. A gente vai falar sobre isso num outro segmento, inclusive. Mas o tema que vai ser a eleição vai ser esse daqui. E nesse tema, meu amigo, o pessoal do PT não tem chance. Seja Lula, seja quem vai disputar em nome de Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.